Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigo, senhoras bem-vindos, estamos chegando. Dois Toques, confira aí os destaques do programa de hoje. Brasil treina em Porto Alegre para o jogo contra o Paraguai. E ontem ficaram definidos aí os jogos das quartas de final da Copa América. Everton ganha visibilidade no exterior e Grêmio acredita que chegará proposta na abertura da janela. Não descarta buscar reforço no exterior para o restante da temporada. E o futebol árabe continua insistindo em tirar Edenilson do Internacional. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, é Bergabal. Salve, Cadu. Tudo bem? Tudo bem. Sérgio Vasco, Serginho. O maior plantão da década. Plantão, comentarista. Comentarista. De várias funções. E Maurício, hoje, a rigor, com a sua tradicional e famosa borboleta. O que é a festa? Ainda, certamente, comemorando o aniversário do Maurício, que foi no último domingo, véspera de São João. É Kerby? É Kerby. O Maurício é Kerby. É uma semana inteira de comemorações. É que nem no Grêmio Internacional. Tem dia para começar. Não tem dia para terminar. É que nem o Grêmio Internacional na semana. E é pouco na semana. É que nem o Grêmio Internacional. Começa numa semana e vai até outra. Não tem dia para terminar. Você nos assiste aos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades nossas e o Grande Sul. Mas, para o mundo, vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multiplataforma. Então, você nos acompanha, onde estiver, em qualquer lugar do mundo, pelas nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag rdc2talks. Nosso site, www.rdctv.com.br. No YouTube e no Facebook. No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Mandando a sua pergunta, a sua crítica, a sua mensagem. E aí, a gente, na medida do possível, vai fazendo referência aí às suas mensagens. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que os seus amigos também compartilhem. Vamos completar aí, no próximo dia 2 de julho, um aninho do ar. Emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Estado, com produção totalmente local. Você também tem o nosso WhatsApp aí para você mandar a sua mensagem. 51, agende aí, né? 51, Código de Era, 998159990. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, é o caminho para a sua proteção e da sua família. Bom, ontem aí, com os jogos que encerraram a primeira fase, a fase de grupos da Copa América, conhecemos os jogos aí pelas quartas de final da Copa América. Vamos acompanhar, bota na tela para a gente ter aí os jogos aí. O Brasil, evidentemente, que vai enfrentar o Paraguai, para que a gente possa ter, olha aí, o Brasil, esse jogo, Brasil e Paraguai, aqui em Porto Alegre, quinta-feira na Arena, o Brasil já treinou, já está em Porto Alegre. Outro jogo, Uruguai e Peru, Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile. Evidentemente que nesse jogo do Brasil é o favorito, né? Nos outros jogos dá para definir algum favorito, o caso do Uruguai e Peru também, o Gravalska ali. Quem é que a gente pode colocar um favorito além desse jogo do Brasil contra o Paraguai? O Brasil é favorito, mas não é jogo barbada. Mesmo que o Brasil tenha feito 6 a 0 em cima do Peru, o Paraguai, ele soube encarar a Argentina e talvez não tenha se classificado por ter desperdiçado um pênalti. É uma seleção que nas duas últimas edições da Copa América eliminou o Brasil nos pênaltis, é um time competitivo, marca bem, mas acho que o Brasil ganha um pouco mais de confiança, um pouquinho mais de estofa depois da vitória contra o Peru. Mas não dá para dizer assim que é para o corrido. Os outros jogos, Serginho e Maurício, que dá para dizer, o jogo do Uruguai, o jogo da Argentina, tradicionalmente são as equipes com mais expressão, seleções com mais expressão. Eu acho que a Argentina e Chile, a Argentina e Chile, né? Isso, a Argentina e Chile, que é o mais que não... A Argentina e Venezuela. Venezuela, Argentina e Venezuela. Chile e Colômbia. Eu acho que esse aí que é o mais encardido, que é a coluna do meio. Os outros, Argentina, Uruguai e Brasil, devem passar. Essa Venezuela tirou um empate do Brasil, né? Mas aí, então, de aniversário, aí é aquela história, tu joga 10, uma, tu empata... Mas hoje não tem mais jogo jogado, não existe mais jogo jogado, né? Com certeza. Claro que tem a tradição, a Venezuela com todas, a situação que passa o país, mas os jogadores, a seleção são todos no exterior, são jogadores que jogam no exterior, jogadores que jogam na Europa. Não vamos brincar, vamos falar sério. Não pode, o Brasil passa por cima da Venezuela. Mas não passou. Ah, mas não passou. Mas é um jogo, é diferente. Ah, bom, mas é um jogo. Mas é um jogo. O jogo agora é jogo de mata-mata. Não é nem mata-mata. O Brasil ainda não estava acostumado a jogar sem o Neymar. O Brasil antes era Neymar, futebol clube, todo mundo estava jogando em função do Neymar. A partir do momento que agora ficou definido que nessa competição o Neymar não vai mais jogar, o Brasil acertou outra forma de jogo. Hoje... Mas tu quer me dizer que o Neymar não faz falta na seleção brasileira ainda? Não faz, mas não estou dizendo... É o único jogador diferenciado que o Brasil tem. Mas e aí, ganhou o que com o Neymar? Bom, 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 bom. Mas a gente vai abrir mão. Tudo bem, tem as questões extra-campo dele. Não, tudo... É a situação toda que se sabe. Agora, tu abrir mão do único jogador que é considerado um dos maiores do mundo. Sim, mas ele joga só em função dele. Não, ele... Mas aí não é culpa dele. Não, mas ele joga... Aí é culpa do Tegg. É a mesma coisa. Então, por que ele não fez o Paris Saint-Germain jogar? Por que ele não fez... No Barcelona, ele estava com uma parceria. Ele está voltando para o Barcelona. Sim, mas aí é outra parceria. Aí tu tem o... Ah, bom. Mas aí é parceria. Qualquer coisa é parceria. Mas é contigo... Porque o futebol hoje não ganha jogo sozinho. O futebol hoje é coletivo. Mas não dá para culpar o Neymar pelas eliminações do Paris Saint-Germain. Não, na hora decisiva ele está lesionado. É uma outra questão. Também. Também. Não, mas o que eu quero te colocar é o seguinte. Hoje o Brasil não joga em função do Neymar. Hoje o Brasil assumiu que todos os outros têm que jogar. Então estão aparecendo algumas outras peças que não estavam jogando. É, mas não tem o protagonista ainda. O grande protagonista da seleção brasileira é o Everton. Bom, passou a ser agora. E quem deveria ser o Felipe Moutinho, né? Como diria o professor Raimundo, eu não devia como colorado, mas vou te ajudar. O Brasil não está nessa maravilha. Melhorou com a entrada do Cebolinha e porque o Peru se desestabilizou com a falha do goleiro. Concordo com o Kleber, contra o Paraguai vai ser jogo duro, eles vão fazer um retrancão e não vai ser fácil. Eu diria o seguinte, assim, nessa jocosidade que eu disse, não devia, mas vou te ajudar. Hoje o Brasil é Cebolinha dependente. Ah, eu acho que... Porque sem o Cebolinha foi uma burocracia de quase 100 minutos. Claro que o Brasil não é, mas o Brasil não é mais o mesmo. Eu tenho função dos jogadores que não tem mais. Futebol hoje não é mais aquele futebol. Mas essa seleção... É um futebol competitivo. A seleção já foi mais. A seleção do Tite já foi mais. Não, e pode ser mais. Ela pode ser mais. Esse jogo até contra o Peru, mesmo em relação a isso que o Maurinho falou, mas pelo menos ele já mostrou uma cara de Brasil. Mas de consequência do Peru ter se aberto e o goleiro teve duas falhas lamentáveis. Mas ele foi um todo, ele foi um coletivo, foi melhor, foi melhor distribuir o campo. Eu te entendo em relação a isso. Foi melhor, foi melhor, algumas peças que não sei se ficam acanhadas, porque tem que dar bola para o Neymar, tem que dar bola para o Neymar, eles acabam não demonstrando o potencial que eles têm. Eu não estou dizendo, eu acho que o Brasil não tem o supercrack. Isso aí também não tem, pode dizer assim. Tem bons jogadores, muito bons jogadores, mas não tem aquele algo a mais. Aí eu até posso concordar. Só que quando tu não tens algo a mais, tu está entendendo? Tu tendo um coletivo bom, como se demonstrou no jogo com o Peru, o goleiro tomou frango. Podia ter tomado antes também. Isso aí não quer dizer, desculpe. O frango, ou o goleiro fazer mal, o Brasil já tinha feito... Mas o Neymar não jogou contra a Venezuela. Sim. O quê? O time foi o mesmo, a diferença foi ser bolinha e o goleiro ter falhado. Eu concordo, eu entendo. E até foi uma... Muita gente fez esse tipo de colocação, que o fato do Neymar não estar no time, embora eu acho que não pode abrir mão do jogador... Eu não estou abrindo. Tudo bem, que a seleção brasileira joga mais em função dele. Mas isso é orientação do treinador. Bom, até pode ser. Isso é orientação do treinador. Até pode ser, Cadu. Eu não estou discordando. Claro que eu quero o Neymar, porque o Neymar vai decidir o jogo num minuto, num segundo. Evidentemente, que todo jogador... Eu quero o craque do meu time sempre, né? É exceção. Os melhores eu quero jogar... Agora, eu acho que não pode se jogar nem o time... O Neymar não é aquele... Não é um Pelé, que todo mundo tem que jogar em função dele. Só isso. Esse que eu quero dizer. Mas vamos lá, né? Então, nessa sequência, Uruguai e Peru, evidentemente, o favoritismo da seleção uruguaia, que é uma das favoritas, inclusive, até a conquista da Copa América, né? A gente passa por aí. É a mesma coisa. O Uruguai fez um excelente partido, e as outras partidas também não se teve bem. É aquela história. Os jogadores... Vai prechazendo, né? Os jogadores vêm de fim... Nós temos que entender também que esses jogadores vêm de fim de temporada da Europa. Eles estão com... O Cavani nem tanto. O Cavani teve uma temporada muito acidentada, assim como o Neymar, muito acidentada. Ele fez 33 jogos só na temporada. Não, eu tive de uma maneira geral, né? Esse que é jogar. Esse que é jogar. Não, de uma maneira... Não, esse é craque, né? Esse é um jogador... Um jogador, pra mim, interessantíssimo. Um jogador que tem todos predicados pra ser um craque. Sim, essa euforia mais ainda... Não, não, não. Sempre gostei. Depois, depois, entendi. Não, não, não. Sempre gostei. Eu, particularmente, sempre gostei desse Cavani. Eu sempre gostei, já de muito tempo, que eu acho que é um jogador grande, sabe cabecear. É um jogador que chuta de meia distância. Ah, claro que é um jogador interessante. Pra mim, eu acho ele um belíssimo jogador. Assim como muitas vezes falo de grandes jogadores. Um dos melhores jogadores que eu vi jogar, que todo mundo... É craque, mas não foi tão falado como o outro. O Zidane, aquele que eu achava maravilhoso. Eu achava lindo ver aquele jogador atuar. Entende? E esse Cavani também é um jogador, pra mim, excepcional já de muito tempo. Não é por causa do Grêmio. O Cadu já veio com as coisas do Cadu Grêmio. Eu, Cadu? Pô, o Grêmio? O Grêmio foi uma euforia, porque ele treinou lá. Agora acontecia a mesma coisa. Aí deram camisa do Fluminense pra ele, lá do Rio. Sim, sim, mas tudo bem. Acho que o Marcos do Grêmio foi excelente. Não fui eu que tinha... As redes sociais aí... Mas vai que cola. Vai que cola. Até tem que cumprimentar o Beto. Tu chega no aeroporto, vê lá o outdoor do Grêmio, essas coisas. Não, quanto a isso não tem. O Marcos tem que dar parabéns ao Marcos do Grêmio. Bom, mas eu acho que esse jogo... Na Copa do Mundo Internacional, não aproveitou o momento pra ver o Beira-Rio? Inclusive o Messi treinou no Beira-Rio também. Utilizaram a questão do... O próprio D'Alessandro postou foto com o Messi. Eu acho que tem que ser mais usado nesse sentido. Não, tem que cumprimentar. Mas eu acho que a Colômbia e a Chile, isso é um jogo que existe com maior paridade aí. A Argentina é a favorita com o Brasil, diante da Venezuela com o Brasil, é o favorito diante do Paraguai. Mas às vezes o favoritismo não se confirma. Hoje não existe mais jogo jogado. A Colômbia, pra mim, acho que foi a melhor seleção da primeira fase. Sim, com aproveitamento 100%. O ganhado da Argentina já deu as caras. O Rames Rodrigues está numa grande fase. É uma seleção que renova e revela bons jogadores. Tem um estilo de jogo interessante. E o Chile se deu mal com a derrota de ontem, porque ia fugir da Colômbia, perdeu a primeira colocação do grupo para o Uruguai e vai ter talvez a parada, talvez não, a parada mais torta dessa descontrota. E o gesto, a mais gesto. Bom, mas o Brasil que já, desde ontem, está em... Desde domingo, na realidade, né? Domingo à noite, chegou a Porto Alegre, treinou, né? E o Everton, que passou a ser a grande sensação e o principal jogador, que hoje com visibilidade pelo exterior, né? Tudo aí, o que o Everton está significando, desde que chegou e entrou e assumiu a titularidade da seleção brasileira, é o próprio Everton que está falando a respeito desse jogo e também a respeito da seleção brasileira. É um time que a gente acompanhou alguns jogos, né? Apesar de ter feito só dois pontos na competição, mas é um time de muita qualidade. Vem eliminando o Brasil em algumas ocasiões da Copa América, né? Que se passaram, mas creio que a gente vem bem preparado aí para essa fase. Pois é, está aí o Everton, que cada vez mais valorizado, né? Graças a Deus. Hein? Sim. E é vindo as fichas, vindo o zelo, vai embora. Não tem, jogador não tem como segurar. Essa história, jogador, quem é o que? Não, é o culo que vende. Jogador, quando chega a proposta, infelizmente, nós não temos cacique para bancar, não. Bom, o Daniel Alves também, né? Que é o laterista da seleção brasileira, também falou a respeito desse jogo e do momento da seleção brasileira. Ah, não está no ponto aí o Daniel Alves, então? Isso aí me serve, vai ficar livre. Se estiver no ponto, a gente coloca aí. O Daniel Alves está meio velhinho, aí ele demora para chegar na linha de fundo. Me serve, me serve aqui. O Daniel, se quiser fazer uma fezinha aqui na arena, ele está largando lá o Paris Saint-Germain, está sem contato. Se ele quiser fazer um, se fizer uma pré-temporada aqui, uma temporada aqui no Rio Grande do Sul, por seis meses aqui, quiser vir jogar, me serve. Pode estar velho, pode tudo lá. Não, não, só por causa da demora para entrar no ponto. Fiz uma piada. Sérgio levou a cena. Não, 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 mas está louco. Isso aí me serve, me serve. Mas aqui, ó, o Daniel, eu não sei se ele não está lá assistindo, de repente está assistindo lá. Daniel, fica aqui uma temporada aqui, até o final do ano, só aqui em Porto Alegre, aqui em Pacento, conhecendo a arena. Ele está precisando de lateral, Sérgio? Qualquer clube brasileiro, o Daniel Alves, não precisa precisar. Ele vem e dá a camisa para ele. Está de sacanagem comigo, né? Não, não sei se... Se não está precisando, vai estar. Com o Daniel, o que é isso? Daniel, fica uma temporada aqui para te ver como é bom o churrasco. O churrasco aqui é maravilhoso, tem o pôr do sol aqui no Guaíba, foi maravilhoso. Então vamos acompanhar o que o Daniel Alves está dizendo, então. A partir de hoje, né, já que antes não sabíamos o adversário que íamos enfrentar, mas esse grupo assumiu uma responsabilidade que é não querer dar dois passos antes de dar o primeiro e a gente vem fazendo isso desde a competição, volta a insistir, a gente vem numa crescente, fomos melhorando de jogo a jogo e queremos continuar assim, queremos continuar dando os passos firmes de cara aos nossos objetivos, sabendo das dificuldades que supõem cada fase, cada adversário. E a gente só espera fazer uma boa preparação para essa nova fase da competição e os poucos caminhando ao nosso principal objetivo. Tu acha que essa vitória, mesmo com todas as colocações do Mauri, com o Zé, com a seleção peruana, enfim, né, com o goleiro, mas acho que esse tipo de vitória não deixa o Brasil com outra vontade, com outro espírito? Com certeza. Com certeza é aquela que dá moral, né. Já que eu estou hoje advogado, eu sempre brinco com os meus amigos causados que advogado do diabo é redundância, mas hoje como eu estou advogando contra... Estou fazendo advogado do diabo? Acho que pode acontecer com essa vitória o efeito gauchão. Pode ter sido um gauchão. Como um gauchão? Pode não fazer bem para o Brasil. Claro. Para pensar que está tudo... Não, mas para aí um pouquinho. Eu não entendi. Aí eu vou dizer... Aí tu está de sacanagem. O Vitória vai fazer mal? Não, mas... Aí eu vou usar o tiro. O Serginho, ele vai dar de sacanagem. Como não? Tu é velho nesse tempo. Toca cinco, no outro jogo entra, eu vou tocar cinco. Não vai tocar cinco. Se eu vou entrar fechadinho, é outro jogo. Entendeu? Vai entrar com o saltinho. O saltinho já não é mais salto doze. Já é salto quatorze, quinze. Pode dar esse efeito. Me cobre. O Paraguai vai entrar fechadinho e vai perder igual. Vai perder... Como é que diz? Motivado. Motivado. Vai entrar motivado e vai perder igual. Pode perder, mas eu digo assim, não vai ser a moleza que tem. Mas tudo depende. O futebol, tudo depende. Se tu fizer um gol no início, já está feita a coisa. Faz um gol ali de cara. Se eu estivesse torcendo para a seleção do Tite, eu preferia ter ganho de três a um, dois a zero, não de cinco. Para o segmento da competição. Não tem, Jorge. Tu tem que fazer o necessário cinco a zero da moral. Não tem no futebol um jogador que não saia satisfeito do campo ter saído de uma vitória daquelas que... Tem um. Gabriel Jesus. O que que tem? Esse não marcou o gol para mim. Esse não. Esse é o problema da seleção, né? Porque todo mundo aproveitou o jogo contra o Peru para tirar o sal do corpo, né? Tirar a enhaca. O Gabriel Jesus acho que não desencantou ainda. O Firmino, até com aquele gol meio espírita, ganha a moral. Mas o Gabriel é fundamental, né? O Tite achou o Gabriel. Não, não jogou mal. Não jogou mal. Mas o centroavante precisa de gol para se afirmar, né? Sim, mas ele é o centroavante que mais fez gol com o Tite, né? Não dá para... Eu acho que esse é um jogador que ele se sente acanhado com o Neymar. Ele se soltou mais. Ele conseguiu... Ele teve melhor em campo quando joga com o Neymar. Aqueles negócios. Eu não estou dizendo que o Neymar é importante, mas tem jogador que você é creia. Jogando com aquele jogador que ele pega a bola e já dá para o Neymar. Não, ele sabe que ali é o protagonismo. Quando ele tem a bola, se ele não tem o Neymar, ele, bom, vai para cima. Entende? Tenta a jogada. Não tem medo de ser feliz. Eu acho que aí passa por um grande jogador. Entende? E nesse jogo, eu gostei dele. Eu gosto de... Até porque ele não é centroavante, centroavante. Ele não é um nove. Ele joga como ele jogou pelos lados. E esse revezamento entre ele, Firmino e o Cebolinha ali, eu acho que... Claro que o Paraguai vai vir para não perder. O Paraguai vai fazer um jogo que nem a Venezuela fez. Bem fechadinho. Mas nem todo dia é dia dele. Faz o gol no início ali e acabou. Abre a porteira e vai embora. Essas críticas que o Tite tem sofrido aí, tu acha que elas são... Elas têm fundamento, se fala muito... Olha, o presidente já... O Cabo Lopes é o elegista, olha, não interessa o resultado, o Tite será mantido em qualquer situação. Então, acho que o Tite corre algum risco aí, meu irmão? Tem que correr. Corre para o seguinte, futebol, o que é futebol? O que é futebol? É vitória e levanta a taça. Se tu não levanta a taça, tu vai ser correteado, velho. Não tem essa história. Mas a corneta faz... A corneta, a pressão, tudo isso aí faz parte de tudo que te bolsa, gente. Não tem, campeão. Tu passa uma, tu passa leve. O Tite, querendo ou não querendo, o Tite caiu nas oitavas na Copa do Mundo. Se ele não ganhar a Copa América aqui, não tem. Tem que botar alguém que ganhe, que levanta a taça. Mas quem, quem, eu disse assim, eu não vejo outro, apesar de alguns erros do Tite, eu concordo, eu não vejo um técnico em melhores condições que o Tite. O Renato. O Renato. Demonstrou. Você quer perder o Renato? Não, não, interessa. Tu fizesse uma pergunta, eu fiz uma, eu te dei a resposta. Se perder ou não perder, isso é outra coisa. Te dei a resposta. Se fizesse a pergunta, eu te dei a resposta. Eu não vejo, eu não sei. Não, do que tem aí, eu acho que o Renato e o treinador. Não, é evidente que o Renato, até porque, a gente já tem, já comentou isso aqui, o Chiripão já passou. O Mano já passou. O Mano já passou. E não significa até que não poderia voltar. Tudo bem. Mas ele não... O único que não passou nessa altura foi o Abel. E o Renato seria a bola da vez. Não, mas eu acho que depois do Renato... Mas eu não vejo ainda o Tite for. Se não for o Renato, o que corre por fora é o do Corinthians. Mas também é um treinador identificado com o estilo do Tite, né? Por ser treinador do Corinthians também. Eu acho que se não for o Renato, o que corre por fora seria o... Como é o nome dele? O Carilli. O Carilli. Mas eu acho que o que corre por fora. Fora disso não tem nenhuma nenhuma. Não tem nenhuma nenhuma. E aqui, ó... E tem outra coisa. Tem dois grandes estilos brasileiros que têm treinadores estrangeiros. O Flamengo que trouxe o Jorge Jesus, que está chegando agora, nem estreou. Que é uma aposta também, né? Eu nunca vi técnico estrangeiro ter dado. Nem os argentinos que estiveram aqui, eu não vi técnico ainda estrangeiro ter sucesso no futebol brasileiro. Não, tem um é que não deram o tempo suficiente. Que fez um bom trabalho aqui no Itaçomal. Foi o Diego Aguirre. Diego Aguirre. Mas o Diego Aguirre... Não, ele fez um bom trabalho aqui. Fez um bom trabalho do Atlético. Ele se repetiu em três times brasileiros. É, mas a questão dele sempre soubeu. O grande problema dele é o seu preparador físico. Até pode ser, mas... O problema do Diego Aguirre é o segundo tempo. Ele começa bem, mas não dá continuidade. Aí tem um monte de aspectos para analisar. Um deles, inclusive, é a preparação física. Pode ser por aí também, Carlos. Mas o problema é o seguinte. É que todo mundo olha ele de uma maneira diferente, por ser estrangeiro. Vamos deixar bem claro. Mas todos os estrangeiros passam por isso, né? Então, por isso que nenhum dá certo. Não dão o tempo necessário. O Reinaldo Bueda... O Gareca, que está no Peru, passou pelo Palmeiras. E parece que não chegou até hoje. E aí, olha o trabalho que ele faz no Peru. É um trabalho de reerguimento da seleção, de reafirmação do futebol peruano. Deixa os caras trabalharem, tchê. Deixa os caras trabalharem. E aí, como é que não se cobre em algumas situações? Tem gente aí que fica dois, três anos aí que não ganha nada. Não ganha nada em dois anos, velho. Troca. Troca que tem que arrumar um lugar. Fez um bom trabalho, fez um bom trabalho. E levantou taça, não. Não, mas a questão de trocar, Sérgio, isso não existe mais no futebol. Ah, perdeu, troca. Dois anos, eu disse. Dois anos. Falei dois anos. Até porque é o seguinte, ó. A gente fica muito diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não cobramos certas coisas. Essa que é a realidade. Nós não somos uma protagonista coisa nenhuma. Olha o Campeonato Brasileiro, o Internacional, 40, o Grêmio é 24 anos sem biliscar o Campeonato Brasileiro, rapaz. Olha o que a gente gasta de dinheiro aqui. Eventualmente, aí nós ganhamos uma Libertadores nos últimos anos. Porque o Campeonato Brasileiro, até o Paraná tem mais Campeonatos Brasileiros já que nós, nos últimos anos. Nós não somos protagonistas, mas no Campeonato Brasileiro... Para aí, Gato. Mas por que não somos mais? Porque hoje os clubes priorizam a Copa do Brasil, questão financeira, ou Libertadores, que vai te dar o Mundial. Porque em pontos corridos, desde 1979, desde o Grêmio, é que o Grêmio não ganhou. Em pontos corridos, ninguém ganhou. Por que o Cruzeiro ganhou? Para, cara. Mas há dois anos o Grêmio abriu mão. Abriu mão. Mas tu abre, mas abre mão. Se focasse no Brasileirão, ganharia tranquilo. Tudo bem, desfocou nas últimas rodadas. Se estivesse focado desde o início, podia se focar. Mas Sérgio, Sérgio. O Corinthians foi campeão. O Corinthians foi campeão quando foi campeão. Por quê? Porque o primeiro turno foi excepcional. Depois do segundo turno... O Grêmio abandonou aquele campeonato quando perdeu para o Corinthians na arena. Sim, mas era no segundo semestre. Segundo turno. Mas se tivesse feito os pontos necessários no primeiro semestre, poderia ter brigado. A prioridade dos clubes, pela ordem hoje, o Campeonato Brasileiro é a última. Não, é, Sérgio. O Campeonato Brasileiro... Ninguém vai dizer publicamente isso aí. Mas é, o Campeonato Brasileiro é. O Campeonato Brasileiro é. E eu não vou nem te duvidar que o Grenal, os dois usam com o time em reserva. Mas eu não estou dizendo mais, Cadu. Porque são decisões... Mas se tu entra de tanque cheio desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, as coisas vão apertar da Libertadores, agora eles apertam no segundo semestre. As coisas da Libertadores apertam no segundo semestre. Que é quando começam os mata-mata. Então tu tem que estar de tanque cheio no primeiro turno, fazer o máximo de ponto possível, para depois fazer isso que tu está dizendo. Agora, quando se começa não pontuando o suficiente no primeiro turno, o Corinthians foi campeão porque foi o campeão... O único time que não foi campeão, que ganhou o primeiro turno, que não foi campeão, foi o Grêmio, que abriu aqueles 11 pontos e que acabou perdendo. Mas o Corinthians só ganhou o Campeonato Brasileiro, no segundo, a pontuação, tu sabe melhor que eu, seria a pontuação de rebaixado. Não de rebaixado, mas que é isso. Mas ali, 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 pau, pau. Bom, olha, o Revisão do Seu Carro, que mandou um grande abraço aqui ao nosso querido, entre tantos, né, o Léo Mera, que está nos assistindo, mandando um abraço aí, diz ele, assistindo você, sucesso e forte abraço aí a todos vocês. Grande, Léo Mera, por revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e também dá uma olhadinha nos pneus, né? Eles estão ficando aí desgastados, estão ficando carecas. Então aproveite o feirão de pneus que você sempre encontra lá. Avenida Ceará, 10h55, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, inclusive, de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência. No marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nossos dois toques para a CIE, Rio Grande do Sul. A CIE, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da dupla Grenal, né? Internacional lá em Atibaia, que recomeçou as atividades. Hoje o Iago foi se despedir do grupo, vai negociado com o futebol alemão. O Grêmio também começou na segunda-feira, ontem, melhor dizendo, as atividades, aí projetando para a volta, né? Essa volta que será extremamente exigente para a dupla Grenal. Ou seja, serão jogos decisivos a cada três dias. Copa do Brasil, Libertadores da América e também os jogos do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Hoje com o Kleber Grabauska, Sérgio Vasco e Maurício Silva. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma mistura aí, multiplataforma, então você assiste aonde você estiver, em qualquer parte do mundo. O nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook você faz o programa conosco, né? Mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica. E também, é importante que você compartilhe aí com os seus grupos, que se peça para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar no próximo dia 2, apenas um aninho no ar, né? Emissora aí totalmente gaúcha, focada nos assuntos nossos do Rio Grande, com produção totalmente local. Tem o nosso WhatsApp também para você mandar a sua mensagem, 51, código diário, 998159990. Nosso Dois Toques para Baidolbe. Na Baidolbe você tem tudo na linha automotiva. Multimídeos para todos os tipos de carros, mas lá também tem automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. O pessoal do interior tem o site www.baidolbe.com.br. O pessoal de Porto Alegre, grande de Porto Alegre, além do site, também dois endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamim, encostado 1315, esquina com a São Pedro. E o da Avenida Ipiranga, 5800, também mais uma loja da Baidolbe. Também para a Multissom. Aí sempre uma loja bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, você encontra em qualquer loja da Multissom. Seu carro toca aquela batidinha chata, aquele amassadinho na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no martelinho de ouro. Lá você também encontra a chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro bonitaço, zero quilômetro, né? Euclides da Cunha 309, endereço aqui em Porto Alegre. Ou você liga, 51, código de era 3315-2160. Ligue, eu passei lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro, lá no martelinho de ouro. Bom, o Internacional que recomeçou as suas atividades aí no último final de semana, um sábado mais especificamente, realiza essa mini temporada lá em Atibaia, com a confirmação aí da venda do Iago para o futebol alemão, inclusive hoje ele foi, esteve lá, se despedindo de seus companheiros, e quem assumiu a titularidade aí, pelo menos de início, é o Ender. E o próprio Ender fala em relação a isso, né? A sua titularidade e quem, como irá disputar a posição com ele. De titularidade, o reserva, a gente sabe que o nosso grupo, a gente não trabalha assim, a gente trabalha com o grupo. Claro que agora com a saída de água, a gente sabe que vai ter mais oportunidades, aproveitar elas da menor maneira possível. Mas como você falou, vai ter um calendário cheio, né? Voltando contra o Palmeiras, depois já tem Atlético-Palmeiras de novo, Grenal, Libertadores, então vai precisar de todo mundo, né? Dificilmente vai, uma equipe só vai jogar todas essas partidas. Então a gente tem que se preparar bem nesse período aí, porque com certeza a gente vai precisar de todo mundo. É ele o titular mesmo, o Internacional aposta aí no Eric, esse menino aí que tem mostrado grande potencial na base, né? Evidentemente que o Odair vai sair com ele titular, mas não sei se vai acabar se mantendo essa titularidade. É, mas é uma característica diferente em relação ao Iago, né? O Iago é um jogador que tinha um avanço muito veloz, imprimia velocidade, dava profundidade para o time, né? Eu gostaria de ver o Patrick de lateral esquerdo, ou até mesmo o Zeca. O Patrick já teve um grande momento jogando no... Foi no Corinthians que ele teve como lateral esquerdo, o Patrick? Não, foi o Edenilson que teve como lateral esquerdo, e esse o Edenilson também, a gente falar com o Maurício, que o futebol árabe não desiste de tentar tirar ele. O Patrick no esporte jogou em lateral esquerdo. No esporte, no esporte. Mas ele não andou jogando algumas partidas no Internacional também de lateral, ou foi só durante a partida? Só eventualmente para que ele vagar durante o jogo. É, uma mudança tática. E o tipo dele não é para lateral esquerdo. Acho que ele meio... Sei lá. Acho que não tem condições de... Na realidade, o Edenilson não começa como titular, ele continua como titular. É, mas ele saiu, mas o Ego não tinha sido negociado, né? Não, não, sim, mas ele já estava... Quando ele foi servir a seleção olímpica, aí ele assumiu a titularidade. Ele segue, eu gosto do Edenilson, eu gosto do Edenilson. E os meninos vão ter a sua chance. Mas quem seria mais aí a possibilidade dele, do Patrick... O Patrick seria uma maneira até... Ou o Zeca. Ou o Zeca. Mas o Zeca quer jogar na lateral direita. Ele disse que agora ele quer jogar na direita. Como é que é? Aí vou usar... Ah, está de sacanagem. Serginho, que é o rei da sacanagem. Está de sacanagem. Bom, o grande momento foi na seleção olímpica, foi no Santos, como lateral esquerda. E aí ele nunca teve essa oportunidade. Agora ele teria essa oportunidade. Não, ao contrário, no Santos esquerda. Na seleção olímpica direita. Isso, mas ele sempre... Ele veio e sempre se caracterizou como potencial do lateral esquerdo. Aí no Internacional ele veio jogar na lateral direita. Aí sempre se... Já vai estar a possibilidade... Mas por que não bota o Zeca na lateral? Por que não bota o Zeca na esquerda? Chama o Daniel Alves e resolve esse problema. Aí, agora... Agora ele disse não. Que ele quer jogar na lateral direita. Everaldo, Milton Santos e... Nossa, mas... Não, não, não. Laterais esquerdo com pé direito e Júnior. Não, não, não. São poucos. São poucos. São poucos. São poucos. Serginho, eu vou... Diz que eu vou usar a tabalagem lá. Está de sacanagem. Olha os nomes que tu relacionou ainda. Estou te falando que é exceção. Olha os jogadores que tu relacionou. Estou reforçando a minha tese. Destro jogando na esquerda, só jogador de exceção? Pois é. Estou falando. O Zeca tem que jogar na direita. Mas o Zeca foi... No início foi tratado como um jogador de exceção. Ou não? Sim. Ele foi tratado como um jogador de exceção. E hoje o Sacha está melhor que o Zeca. É verdade, né? O futebol tem isso, né? Valorizado. Inclusive até o... Mas o menino do aspirante, o Eric, ele era... Ele era meio campista e veio jogar de lateral e está jogando muito bem. Eu acho que ele vai acrescentar muito tempo. Só que vai ter um tempo, não é agora? Isso não é um problema. Quantos jogadores... Bom, é o caso do Luiz Carlos Vink, né? Não, é solução. O Luiz Carlos Vink era um jogador que era volante, jogava na frente da área, jogava no meio campo. E se tornou um dos principais jogadores do futebol. Os dois jogos, chegou a seleção brasileira, depois que passou para a lateral. Não é, mano? Eu estou dando como solução, não como problema. Ele era do meio, ou seja, ele tem a facilidade de jogar na ala, na lateral. Porque hoje os grandes armadores dos grandes times são os alas. Se tu não quer botar ele agora, ele não poderia entrar ou até o ano passado concorda com o time. Mas hoje o time do Internacional é um time organizado. Se ele entrar, talvez ele não sinta. Se ele tem condições... Fica mais fácil. Fica mais fácil. Num time organizado... Até concordaria contigo, mas hoje eu acho que dá para tentá-lo. Mas tem que deixar duas, três partidas. Não é botar um jogo e tchacar. Deixa umas duas, três para ver o que acontece. Duas, três partidas não é suficiente. Não, no mínimo. Se tu não tiver sequência de jogos, ninguém dá uma resposta. O guri bota um assim e já saca ele. Aí tem que botar mais 15 minutos. Ele diz, em 15 minutos ele tem que resolver. Só resolve quem faz gol. Aí resolve o que os caras têm de saudade. E o Inter tem dois garotos que precisam de espaço. Um da esquerda, que é o Eric, que é a novidade agora lá em Atibaia. E um que já está sendo preparado há mais tempo e observado, que é o Heitor, que é o da direita. Não, não digo que bota os dois juntos. Mas se não der de um lado, tem a opção do outro também. Mas é aquela questão que o Sérgio colocou. Hoje é um time mais organizado. Num time organizado, o guri pode dar uma resposta. Agora, num time organizado... É aquela máxima, né? Que eu sempre digo. Mas é a máxima, né? Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. O inverso também... É a mesma coisa. O Nonato apresentou futebol e teve condições de dar continuidade porque pegou o time organizado. O Lindoso? Sim. O próprio Lindoso. Que o ano passado era o que deu dar nele aí e agora pegou, melhorou. Agora os árabes vão ajudar o Internacional. Como no ano passado, o ano 12 chegou agora? Sim, não. Os árabes vão ajudar o Internacional. Por quê? Levando o... Ah, os árabes? Vão ajudar o Internacional. Ah, os árabes. Afinal, Maurinho, o Internacional está resistindo de tudo que é maneira. Veio uma nova proposta. Eles não estão querendo... É, na semana passada, nesta mesma cadeira... O Rodrigo Caetano, no domingo, ele deu a resposta que não seria. Na mesma cadeira, o que é que eu falei? Mesmo não chegando nem perto da prova de futebol, eu sou da Padre Cacique, como torcedor, o meu feeling é que o Denilson não sai. Não, o teu desejo. Não, eu estou falando feeling, feeling não é desejo, é sentimento. Não, não tem o seu desejo, porque... Meu sentimento é que ele não sai. Porque a gente tem discutido isso aqui. Olha, tudo bem que o jogador até vai ser valorizado, salário aumentado. Agora, jogador de 27 anos, uma proposta de um milhão por mês. Não, 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 não. Tu viu o papel? Não. Bom, só tive ideia do Miguel. Não, 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 não. Não, é o fax, aquele do Voltou, o fax. Não, 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 não. Eu já tenho com a vez um fax aí da China. A mídia falou que é isso. Não, 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 não. Um milhão por mês são contratos de quatro anos? Cadu, não vai ser o mesmo fax, aquele do D'Alessandro, daquela vez da China. Tá bom, mas aí tu está... Não, por isso que eu estou falando. Se é um milhão mesmo, eu duvido. Eu duvido porque um milhão é um valor muito redondo, não pode ser um milhão. Não, 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 é em torno de um milhão. O salário é 700 mil. O salário é 700 mil. Aí tem premiação, tem produtividade, vai chegar em torno de um milhão. A premiação é que campeão da Libertadores na Copa do Brasil vai ter uma premiação grande também. Não, eu acho que se o Internacional conseguir manter, se realmente sair, é uma perda muito grande. Ele é um ponto de equilíbrio do time do Internacional. Vai perder muito, mas... A saída do Iago é uma saída administrável do Internacional. Não, o Iago não tem dúvida. Até porque o Internacional tinha necessidade de vender um jogador. Sim. E o Internacional queria. A saída do Enilson é uma saída que desmancha o muito que o Internacional avançou de um ano para o outro. Eu diria para vocês que se não tivesse surgido o Nonato, a perda seria irreparável. Com a ascensão do Nonato, claro que pode, se te falta, mas não vai ser tão grande. É, tu pode compor, tu pode compor. Vem o Nonato. Eu acho que se tu não tivesse o Nonato, ia ser um arrasa-quarteirão. Aí seria um arrasa-quarteirão. Mas, como no futebol tem o Manso, com o Nonato, olha aí o Nonato, pelo que está demonstrando e o crescimento que tem esse rapaz, entendeu? Concordo. Vai sentir falta, vai. Mas... Mas esse ainda é um jovem. E o jovem, tu tem altos e baixos. Não, mas ele não tem demonstrado altos e baixos. Nem tão jovem. E ele não tem demonstrado altos e baixos assim. Ele já mais ou menos está... Na realidade, ele está sendo muito regular. Nos primeiros jogos, eles têm aqueles altos e baixos. Mas ele já está pegando o plano de moda. A expulsão dele no Grenal deu... Não, ali foi um amadurecimento. Salgou o coro. Foi, foi, foi. Eu acho que ele já pegou, já pegou, como diria, o plano de voo dele já está no... Estou em alta. Você está sempre quando você escolhe o seu banco. E a escolha certa é o nosso banco, é o Banco Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. É o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe. Porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafra. Você tem preço e qualidade. Então, passe no Grupo Zafra e faça as suas compras e você, certamente, terá preço e qualidade. Você está pensando aí em reformar a sua casa, em construir? Então, tudo que você precisar, você encontra onde? Na Ferragem Lampião, né? Além de todo o material que você tem lá, também tem lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, teleentregas. Está aí na tela para você os números. É o 51, o código de era 3340-0899 e o AT51, o código de era 991-80-0162. A Ferragem Lampião, ela fica na rua Alberto Silva, aqui em Porto Alegre, número 85, quase na esquina com a Assis Brasil. Um atendimento personalizado lá, toda a equipe do João Carlos e do Gilberto. Você chega lá, já na porta, ali, estacionamento, inclusive, não tem essa de estacionar longe. Estaciona na porta, atendimento ali, VIP personalizado com toda a equipe lá da Ferragem Lampião. Então, preste atenção nesse slogan da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você possa precisar, que você possa imaginar, que você não imagina. Não adianta em outras, vá direto a Lampião. Está certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos dois toques. Estamos de volta com o nosso dois toques. Nosso dois toques com Kleber Grabauska, Sérgio Vasques e Mauri Silva. Você nos assiste aos canais 24 e 524 da Ness, principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, que você participa e manda da sua mensagem. Eu vou fazer referência, pelo menos, algumas delas. Também, é importante que você compartilhe aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RBC TV. Também tem o nosso A de 51, código de era 998159990. Nosso dois toques para a Vilagem Serviço Contábil, só você acessar o site da Vilagem, www.vilagem.com.br ou você liga, 51, código de era, está aí na tela para você, 331521. 2241, me ajuda ali, Mauri, 2211, para você, liga ou acesse o site, se torne um cliente lá da Vilagem. Está decorado, né, que hoje já deu um branco, 341, 2211, está lá, 3341, 2211, 51, código de ar. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José. Pois é, o São José que está aí, empatou com volta redonda, um ponto conquistado no último domingo fora, importantíssimo. O São José ocupa a terceira posição no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Juventude é o líder, o nosso outro gaúcho, o Ipiranga, vem na quinta posição aí, batendo na porta também. Rodada curiosa, porque o Ipiranga tocou 4x1 no Juventude. 4x1 no Juventude, é. E o Juventude, mesmo assim, manteve a liderança. Porque o... O Paissandu ganhou do Remo. O Paissandu ganhou do Remo, aí se mantém. Por exemplo, o Paissandu é o quarto colocado e o Remo é o vice-líder. Ou seja, o Ipiranga não tem o que fazer goleada. Ficou forte. O Sub-20 também, do São José, está na final. Sim, sim, sim. Está em vantagem para a final. Está em vantagem para a final. E é no carpete, afinal. Nossos dois toques também para a ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos, né? Faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa. Não é só questão de estética, não. É questão de saúde. Então, para tirar aquela barriguinha, essa lente, aqueles pneuzinhos do lado. Então, você tem isso aí lá na ciência, estética e saúde. E também, nutrição estética, esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície. Eu, inclusive, uso a mim mesmo, né? Como exemplo. Então, fiz uma micropigmentação capilar. Está aí na tela para você. Olha como eu era e como eu fiquei, né? E também para quem usa o cabelo raspado, que tem essas falhas ali, para que você possa tapar as suas falhas e ficar com o cabelo todo raspado. Está certo? Olha só. Informações, telefones aí na tela para você. 51, código diário. 40, 6, 6, 19, 09. E o ATS também, 51, código diário. 9, 97, 67, 19, 09. As duas últimas rezenas, tanto do ATS quanto do convencional. Fundação do Inter, 1909. 1909. É verdade, é verdade. Está aí, então. Então, tira informações lá com a ciência, estética e saúde. Bom, o Grêmio retornou às atividades para recuperar todos os seus jogadores lesionados. Inclusive, o Kahneman, né? Era um jogador que voltou a treinar com bola hoje e com aquilo que o Renato sempre disse, né? A parada vai ser fundamental para o Grêmio voltar a ser aquele Grêmio, né? Então, essa é a expectativa, né, Sergi? Com a possibilidade, daqui a um pouco se perdeu o Everton. Mas o PP já... O PP eu acho que é o grande substituto dele, se realmente... E o PP até questionado sobre isso. Olha, é complicado, é difícil. E tem gente dizendo aí, está apostando que o grande reforço do Grêmio será o Luan, que agora, com... Eu não sei até que ponto o empresário pode ter influência dentro de campo, né? Com a mudança do empresário, o Grêmio está apostando nisso. Só que não está apostando nisso, está apostando só em mês do ano passado. Tomara que ele consiga retomar. O seu futebol, tu acredita nisso? No início do ano foi dito aqui nesse estúdio que o grande reforço seria... Serginho, Serginho. A pessoa que você já falou, que o grande reforço seria o Luan aí. Serginho era o defensor, e vai ser. E eu acreditei nisso. Eu acho que o Luan ainda é, tecnicamente, o melhor jogador do Grêmio. No geral, só que se complicou. O Grêmio vai precisar demais do Luan se se confirmar a sede do Everton. Pois é. Mas olha só, olha o que era o Luan, o Arthur passou por ele, o Everton passou por ele. E eu não sei se outros jogadores que estão hoje também não vão passar por ele. Então eu torço pelo Luan, pelo que ele mostrou, mas eu sou meio cético em relação a ele. O Ricardo já são duas temporadas. Desaprende e ninguém desaprende. Já são duas temporadas que o Luan fica devendo. Essa é a questão. Essa é a questão. Esse bom momento, ele teve um momento dele que era até para ser vendido, todo mundo queria e não foi vendido. Houve depois a decepção de ir para a Copa do Mundo, que afetou muito, deve ter afetado a cabeça do jogador. Sim, com certeza. Então, o Serrano não conseguiu dar a volta. Pode ser que dê a volta por cima agora. O Renato apostava muito na recuperação do Luan passado. Outras parcerias. E aí, eu acho que se por acaso o Coisa for embora, eu acho que o Pepe, quem vai jogar ali pelo lado do campo, vai ser o Tardelli. Vamos lá para algumas mensagens. Pois é, o Tardelli, na realidade, ele veio para o Grêmio projetando a saída do Everton. Sim. Projetando a saída do Everton. Vamos lá, olha aqui. O grande, rico Vilar. Fala, Cadu. Esse Serginho Vaz, que sabe muito. Meu goleador. Grande abraço a todos. O agulhador do quê? Muito fã, Jorge. O agulhador do quê? Não, por aí, tu está confundindo. Tu está confundindo. Agora eu não faço uns que outros que gastam em chuteira, gastam... Aqui, tem uns que se fardam, fardamento bonito e entra em campo a deviasco, sabe como é? Não, não, só você divide o game. Não, não, não. Só agulhador divide o game. Ali no campo tinha aquele do acheta ali, furei muito a galera ali. Ah, tá bom. Aquele que havia do acheta. O Gerson Pugão, grande Cadu. Sucesso aí, meu craque. Um abraço. Amarilo aí, um abraço a toda a bancada. Vamos lá, mais algum aqui. O Renato Marcelo. Manda um abraço para Santa Catarina e da Linta. Então vai um abraço aí, o Renato. Estou mandando frio também para vocês, Renato. O Gilberto Jardim, bancada de peso, chega de Copa América, começa logo... Também estou com saudade, também estou com saudade aí. Tomara que volte. O Diego Buraldi, grande Diego. Grande Cadu, boa noite, abração em toda a bancada, em especial ao amigo Mauri. Isso, Diego do meu movimento intermaior. Abração, Diego. O Hugo Larroque, o Hugo Larroque agora já recuperado, né? Mandando um abraço também. O Cielo, o Cielo da Itália. Grande amigo Cadu, diretamente de Milão. Vejam só, hein? Grande Cielo. Abração a todos, a bancada. Estamos sempre ligados no programa. Parabéns. É isso que eu digo. Nós, pelas plataformas digitais aí, nós vamos para o mundo, né? Já que a nova emissora é uma emissora... Tudo por na gente. Hein? Tudo por na gente. Tudo por na gente, né? Ó, o Carlos Cimino na audiência também. Vamos lá. A Bebel, Bebel, Bebel Sebe. Valdomiro Soares, o homem de Olinda. Grande Valdomiro Soares. E aí vai o Edson Silva. Paulo Bueno, grande Paulo Bueno. E o Vitor Flores. O Décio Hartmann. Grande abraço, querido amigo Décio Hartmann. Flávio Dutra. Ele está procurando alguém que elogie ele com o lateral esquerdo. O programa vai ter que ir até meia-noite. Até meia-noite. Ele está procurando e ninguém elogiou ele. É a atuação dele. Ó, Antônio Carlos Sassambuja também. Grande Cacá. Está aí nos assistindo. Olha aí. José Carlos. Pô, nosso tempo dá água na boca. É verdade, é. Nós encontramos muitos jogadores lá. É verdade. Era dirigente. Era dirigente e jogador. Se jogasse uma bola, saía coletivo lá. Ah, meu Alain. Grande Coronel Moura também na audiência aqui. Ele te botou na reserva. Coronel Moura te botou na reserva. Não, não. Ele te botou. Não é, Moura? Ele te botou assim na reserva. Joga do outro lado. Joga do outro lado. Joga do outro lado. Joga do outro lado. É lateral direito. Não, não, não. Não, não. Não, não. Bom, saímos daqui, como sempre, vamos ao Barranco. Restaurante Gascaria mais premiada do Rio Grande do Sul. Referência nacional. Não esquecendo. Hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta. E aos 20 promoções do Barranquim. Só que o Elcio e o Chiquinho prorrogaram essas promoções também agora, sexta-feira. Promoções do mês de junho no Barranquim. Bota na tela aí para você conferir os preços do Barranquim. Isso são para duas pessoas, né? Vamos botar na tela aí para a gente acompanhar os preços aí das promoções do Barranquim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não achou ainda? Não achou ainda? Então vamos esperar aí. É. Vamos esperar aí para achar aí os preços do Barranquim. Está sempre na tela aí, né? Então vamos acompanhar aí que vai aparecer aí. Vamos lá? Vamos lá? Vamos esperar. Não, tem que aparecer. Tem que aparecer aí. Tem que aparecer. Agora vai. Acharam lá, né? Acharam lá. Então vamos lá. Vamos lá. Não, não dá para deixar. Não dá para deixar de divulgar, né? Não dá para deixar de divulgar aí os preços do... As promoções do Barranquim no mês de junho. Vamos lá? Está demorado. Está demorado. Mas a gente acha. Vamos ter tempo. Olha aí. Ah, está aí, ó. Só que lá, chegando lá, não tem essa dificuldade. Olha, filé parmejano 65 e para duas pessoas, hein? Filé com massa. Olha lá, filé com massa. Pizza grande. Filé com massa 55. Pizza grande de 45 e pizza média 40. E para duas pessoas. É o complexo do Barranquim sempre à sua disposição, né? Só o Elcio e o Chiquinho para proporcionar isso. Tá? Só essa dupla. Bom, eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. Dois endereços à sua disposição. A Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada. Não quer saber de blitz. Vai para um cinema, vai para um teatro, vai para um futebol, para onde você quiser. E não quer saber de estacionamento? Aí é teletáxio. Tem dois, vinte e seis, dezenove, dezenove. Vinte e quatro horas à sua disposição. E fundamental é a segurança. Quem me leva e quem me trata. Quero mandar um grande abraço também lá do pessoal. Minou a pastel de Porto Alegre. Tu que é da região da Zona Norte ali. De Recife. Do Pertute. Do Pertute. São os irmãos Pertute ali na São Pedro 10, 11. É a melhor. Hoje fui lá visitar meu amigo Fernando na Gafá. E vou lá, não posso deixar de... Minou a pastel lá do Pertute. Descobriu por que o campo do Grêmio está tão ruim. Vou usar o que tu, qual é a sacanagem? É muita volta olímpica, não tem gramado que aguente. E aí, Maurício? Bom, tá certo. Na sequência aí vem o Jornal da RDC com todas as informações aí do dia. Logo após o Guilherme Macalossi, cruzando as conversas sempre com assuntos extremamente relevantes. E hoje um entrevistado especial. É o ex-governador Germano Rigoto estará sendo a atração no nosso cruzando as conversas. Logo após, aí na virada, à meia-noite, à meia-noite, olha, joias na TV com Rosana Rocha. Não tem dia, não tem época especial para dar um presente para sua mãe, para namorada, para esposa, para filho. Para amiga. Para amiga. Vale tudo. Junho é junho. O negócio é para dar um presente. Mas não tem época, né? É, a Bangu. Não tem época, né? Então, faça isso assistindo o programa da Rosana Rocha na Joias na TV. Aí, logo após, a uma hora da madrugada, quem quer rever, quem não viu, quem viu pela metade, você confere aí a represa do nosso Dois Toys. Está certo? Nós voltamos amanhã, 21 horas. Você continua aqui com a programação da RDC TV. Todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas